Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 31, o último dia de 2017 e eu estou aqui para gravar mais um vlog para vocês. Já são que hora é, mozão? É 9 horas da noite, eu comecei o vlog agora, gente, porque o dia foi uma correria, ter que fazer comida, fui no centro, tive que comprar algumas coisinhas para mim e tudo mais. Bom, vou mostrar aqui para vocês, não vai ser nada, a gente vai ficar em casa mesmo, não vai ser nada de diferente, mas eu vou mostrar para vocês, até para deixar registrado aqui, né, porque é um dia que eu quiser assistir como foi a virada de ano de 2017, né, foi um ano bem complicado, um ano bem difícil e que 2018 está chegando e que seja um ano diferente de mudança, né, e que venha muita coisa boa. Bom, vou mostrar para vocês alguma coisinha, o dia que a gente fez foi coisa básica assim, porque a gente saiu e chegou, era por volta de umas 2 horas mais ou menos, a gente fez tudo na carreira, mas vou mostrar para vocês o meu look, vou mostrar tudo para vocês, então bora lá. Fiquei acompanhando o vídeo, tá? Bom, meninas, a mesa ficou assim, ó, foi algo bem simples, isso aqui é o que, mãe? Lasanha, panetone, que meus irmãos já atacou já, frutas, ali tem bolo, eita, eu fiz essa torta salgada aqui, ó, agora de noite, coloquei 2018, ficou bem bonita, queijo, bolo também, e ali tem carne e arroz, ficou assim, ficou assim. Ai, ficou tão bonitinho, minha torta, tu viu, mãe, minha torta? Boy, tá aqui em casa, esse é o nosso quinto natal, não, ano novo, né, vida? É. Já é meia noite Tá filmando, viu? Tá filmando, viu? Já é meia noite, gente feliz 2018, nós vamos estar aqui, tava dormindo, começou a me escutar, desfogou. Tô bonita, viu? Tô, fiquei mais bonita, minha torta que eu ia passar. E já é meia noite, vou postar aqui no Instagram, tô aqui, ó. E é isso, gente, feliz ano novo, que 2018 seja um dia maravilhoso, e tá cheio de jeito aqui em casa. Oi, gatas, bom, já é meia noite e três, já estamos em 2018! Nem devem acreditar, gente, o ano passou muito rápido, e o mozão tá aqui, ó. Tava dormindo, tava dormindo, os namorados vieram pra casa, as pessoas pra dormir. Tava cansada, tava trabalhando. E... É isso, meus amores, tá soltando fogos agora. Antes eu tinha medo, muito medo de fogos, agora não tem um tanto, não, não me assusta, não. Cadê os neném? Cadê o Mel? Vem cá, Mel! As crianças estão tão livres. Olha o palinho, 2018, primeiro cacete, morro. Favô, né? Favô, né? Favô, né? Favô, né? Favô, né? Favô, né? Favô, tá morro pra mostrar? Favô, né? Vai, Felipe... Gente, a hora passou tão rápido, tão rápido, que eu não percebi quando olhei, já era meia-doite, já. Ó, Melzinha, Marlo, tá faltando Nina. Aqui tá a Bela, bichinha, tá dó dói, gente, até vou passar o Corropei ela no vesicone na cabeça. Deixa eu pegar a Nina aqui. Vem cá, Nina. Vem, Nina. Que gigante. Que gigante. Olha, e Nina. Ela dança até o chão aqui, ó. 2018. Minha menininha. Chão, 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 chão. É igual a mãe, é igual a Bela. Pronta. Gosto de aprontar e muito. E é isso, meus amores. Como vocês viram, não teve nada mesmo. A gente só ficou aqui. De nove horas que eu mostrei pra vocês. Desgravei um pouquinho. Nem o meu look eu mostrei pra vocês, né? Eu tô com esse vestido meio bonitinho. Ele é rendado. Vai ter foto lá no... Já sujei aqui, ó. Vai ter foto lá no Instagram. Então, me sigam lá, tá? É amanda.ramos321. Me sigam lá, porque eu sempre... Quando eu dou sumidinha aqui do YouTube, às vezes eu tô por lá. Postando no story, postando foto. Alguma coisinha assim. Assim. Então, me sigam lá. Que é o lugar que eu tô mais presente. Mais presentes. É presente. E... É isso, gente. Tô assistindo televisão aqui. Não tem nada. Daqui a pouco o mozão vai embora. Amanhã, dia 1. O mozão não vai estar comigo. O mozão vai sair. Vai curtir na praia. Com a família. Eu vou vingar em casa. Mas amanhã eu vou... Ver se eu faço alguma coisa interessante. Mas amanhã eu vlogo pra vocês. Quer dizer, amanhã não. Hoje, né? Hoje. Hoje. Eu vlogo mais pra vocês e tudo mais. Se daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu vou dormir. Daqui a pouco eu vou dormir. O mozão vai pra casa. Eu vou descansar um pouquinho. E é isso. Dá tchau, mozão. Tchau, pessoal. Cara de sono. O pessoal tem que fazer o que, mozão, no vídeo? Dá likezinho, viu? E fortalece o canal. Se inscrever. E ativar o sininho. É, e ativar o sininho. Bom lembrado, amor. Toda vez que eu esqueço. Ó. Coitando do canal de mozão. Bom dia, meus amores. Bom, hoje é dia 1. Primeiro dia de 2018. E acabei de acordar, gente. E hoje não vai ter nada muito legal. Vou ficar em casa mesmo. Mas só pra juntar com um pedacinho de ontem. Que eu gravei só um pouquinho ontem. Aí pra o vídeo não ficar bem curtinho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. O quarto tava tudo organizado. Tava... Minha tava... Tava excelente. Não tinha nada bagunçado. Mas naquela hora que você vai se arrumar, né? Que você vai procurar roupa. Você vai arrumar cabelo e fazer as coisas. Ó a situação da minha penteadeira. Gente, é sério. Mas também tá assim porque ontem eu saí. Comprei algumas coisinhas. Algumas roupinhas. Pra mim. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ah, e daí, gente. Ó, a cama ainda tá toda bagunçada. Eu vou arrumar. E já é nove horas. Eu dei esse privilégio de dormir até tarde. Porque hoje é o último... Hoje é o único dia que eu tô em casa. Porque amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu começo a luta. Foi muito bom passar domingo e segundo em casa. Pelo menos eu descansei. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. São, assim... São vestidos. São... Que eu tava precisando muito de roupinha, assim. Simples, básica. Pra poder... Sei lá, sair, ir ali. Ou ficar até vestido em casa. Porque eu tava precisando. Aí eu comprei vestido longo. Ó. Ele é bem simples. Tem esse. É estampado, tá? E tem esse. E tem esse daqui que eu tava louca pra comprar. Que é aquele vestido polo. Foi bem baratinho. É só pra ficar em casa mesmo. Ó. Tem esse. Esse aqui foi pê. Ele ficou muito curtinho. Bem pequenininho. Aí eu vou trocar. Aí eu comprei igual a esse. Mais dois aqui. Quase foi três. E tem esse aqui, ó. Esse vestidinho também. Ele é bem bonitinho. Ele é bem bonitinho. Aí foi isso. Eu comprei ontem. Aí eu nem guardei. Tem que lavar, né? E tudo mais. E é isso. Eu não vou fazer muita coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que é que eu vou fazer. Tô com essa cara horrível. Horrível. Mas é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. E... 2018 seja o ano diferente do que foi 2017. Porque 2017 foi bem difícil pra mim. Foi muito complicado. E eu espero que 2018, né? Seja diferente. Que eu consiga as minhas metas. Sim, gente. E a gente chegou a 9 mil inscritos. Eu quero muito agradecer a vocês. Foi um presente final de ano. Que eu fiquei muito feliz. Porque a gente completou 9 mil. Se eu não me engano, foi num sábado. No dia 30. Foi. Se eu não me engano, foi no dia 30 que a gente completou. 9 mil inscritos aqui no canal. E eu quero agradecer muito a vocês. Porque a cada inscrita, a cada vez que o número vai aumentando. Eu fico muito feliz. E... Eu quero sim focar mais no canal agora. Esse ano. Eu quero melhorar ainda mais os conteúdos. Eu vou... Daqui a pouco eu vou ver se eu faço uma introdução. Pra colocar no canal. Deixar o canal mais organizado. Fazer uma logo nova. Mudar a capa do YouTube. Tudo mais. E eu quero fazer. Eu quero me dedicar mais. Porque assim, é muito legal eu estar conversando com vocês. Quando eu não gravo, às vezes, é porque tá sendo muito complicado pra mim. Em questão de trabalho. Porque eu trabalho de segunda a sábado. E é o dia todo. Então, assim, o tempo que eu tenho só é o domingo. E o tempo que eu tô em casa, eu só quero descansar. Eu só quero dormir. Porque é muito cansativo. Mas... Eu quero focar mais esse ano. Gravar mais conteúdo. Por isso que eu quero que vocês deixem aqui embaixo. Temas de vídeo que vocês querem que eu gravo. Qual o assunto que vocês querem que eu falo. E vai ter novidade. E esse ano vai ter novidade. Se Deus quiser. Vai ter novidade. E fiquem aí no aguardo. Que eu quero melhorar ainda mais o conteúdo pra vocês. E é isso. Então eu vou agora cuidar. Porque já vai dar 10 horas já. E vou tomar café. E arrumar a bagunça que tá no meu quarto. Eu fiz esse bolinho com o restinho da massa que sobrou da... Da torta salgada. Sobrou um pouquinho. Aí eu abri a massa. E fiz o bolinho e coloquei dentro carne moída. Carne moída. Deixa eu ver aqui, ó. Caramba. Ó. Ficou assim. Tá uma delícia, gente. Porque ficou aquela massa de pastel de forno. Recheado com essa perna aqui dentro. Tá muito gostoso. Oi, meus amores. Bom, voltei. É... Tá tudo organizado já. Já tomei um banho. Tô de óculos. É raro vocês verem uma de óculos. Acho que se eu gravei, só foi um vídeo ou dois vídeos. Mas... É... Já tô tudo organizado, ó. Como vocês estão vendo. A cama já tá tudo forradinha já. Se eu quero dar uma bagunça ali por causa do ventilador. Mas já são... Doze e trinta e seis. E... Eu vou agora lá no ponto do ônibus buscar uma amiga que tá vindo pra aqui pra casa. E... Daqui a pouco ela tá chegando. E é isso. Eu já tomei banho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui foi o vestido que eu comprei. Ele é polo. E é uma moza, hein. Então eu tava louca pra contar o modelo, assim. Tá tudo organizado. Já lavei o banheiro. O quarto já tá tudo organizadinho. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só não reparem porque o espelho tá um pouquinho sujo. Bom, meninas. Então. O vestido é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu vou colocar um bico nele. Porque daí ele ficou muito... Também. Esse aqui é o maior. Esse aqui é o M. Mas ele foi um dos maiores que eu comprei. Mas eu tenho um bico aqui. Aí eu vou colocar uma faixa de bico. Vai ficar bem legal. Vai ficar bonitinho. E é isso, gente. Bom, meus amores. Já cheguei já em casa. Já busquei minha amiga. Eu ia buscar ela no ponto do ônibus. Gente, que sol quentei esse. Quase que eu morria no meio do caminho. Mas eu já cheguei já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela me deu isso aqui de presente. E eu amei, gente. São dois sabonetes e um hidratante de mão. E eu amei. E ela também trouxe brigadeiro, bolo de noiva. E eu tô aqui, gente. Eu tô escutando o Samuel Mariano. E tô fazendo a introdução do canal. Não vou mostrar muito pra vocês. Porque é surpresa, né? Vocês vão ver. E já são... Deixa eu ver aqui. Que horas são. São 2h54 da tarde. E eu comecei a fazer a introdução. Já foi uns 10 minutinhos. E bora ver de que hora eu vou terminar. Porque assim, por ser uma introdução curta. Mas tem que ser bem detalhada e tudo mais. Eu quero um negócio bem bonitinho. Pra colocar nos vídeos. E deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar. Ó, meninas. Eu tava aqui escutando um pouquinho de Samuel Mariano. E tô aqui editando o... Como é que se fala? A introdução. E aqui minhas coisinhas. E tô aqui. E é isso. Eu vou terminar aqui de editar o coisa. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar. Oi, meus amores. Bom. É... Já é... Deixa eu ver aqui a hora. 3h51. E agora que eu acabei de fazer a vinheta do canal. E... Tô morrendo de calor, gente. Pelo amor de Deus. Já aprendi esse cabelo. Tô aqui horrível. Tô aqui na frente do computador. E... Gente. Tá tão fofinho. Eu amei. É... Mas demorou bastante. Foi assim. Foi bem simples. Mas demora. Porque tem que posicionar as coisas no horário certo. A imagem que vai aparecer. É... Escolher a fonte direitinho. A música. Então, assim. Demora um pouquinho. Tá? E gente do céu. Tô suando demais. E eu acabei. Acabei de salvar aqui. Vou mostrar aqui bem rapidinho. Porque é segredo, gente. É segredo. Mas eu tô aqui toda descabelada. E é isso. Quem sabe esse vídeo de... Esse vlog, né? Quero editar ainda hoje. Porque amanhã é terça-feira. Então eu começo a trabalhar. E eu não sei se vai dar tempo de editar no meio da semana. E eu quero postar logo pra vocês. Pra não demorar muito, né? E é isso. Então bora lá. Um spoiler bem rapidinho pra vocês. E é isso. Tchau. Melzinha gotosa. Vem, Marlo. Vem, Marlinho. Oi, meus amores. Bom, já é a noite já. E eu não gravei nada pra vocês. Porque, assim... Eu não fiz nada de muito importante. Ó. É 10h25. E depois daquela hora, eu terminei, salvei e deitei um pouquinho, mas eu nem consegui deitar. Eu tô cansada, tô com sono, mas eu não consegui dormir, no caso, né? Que é, eu deitei. Aí daí eu fui, tomei um banho, lavei meu cabelo e escovei ele. Ó. Eu escovei ele. Acabei agora de escovar ele. E eu passei esse produto aqui no meu cabelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu passei esse desmaiar cabelo. Ó. Ele é da Bona Fuse. E eu tô gostando, tá, gente? Tipo, o cheirinho dele não é aquele cheiro, ai, que cheiro maravilhoso, tudo mais. Só que, toda vez que eu tô colocando ele, eu não coloco sempre, tá? Eu coloco de 15 em 15 dias. É uma hidratação que eu faço. E eu coloco, né? E toda vez que eu coloco, o meu cabelo, ele fica bem molinho, ó. Fica bem brilhoso. E fica bem macio, gente. Fica tão gostoso. Até quando a gente vai lavar mesmo no chuveiro, né? Pra tirar o produto, ele já fica bem moleavo, bem legal. E eu gostei do produto, eu achei um produto bom. Eu gostei. Tá? Aprovado. E agora eu não vou fazer mais nada, então eu vou terminar o vlog por aqui. Mas antes eu quero mostrar o negócio aqui pra vocês. Porque preciso que vocês me ajudem. E eu tenho que tirar essa dúvida. É... E vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo, no comentário, é... Qual das duas opções que eu vou mostrar pra vocês que vocês acham legal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu tô em dúvida... É... A cor da porta. Essas portas de madeira. Nesse estilo assim de madeira. Vocês acham ela mais bonita nessa cor? Que é a cor de madeira. Ou vocês acham ela mais bonita assim, ela branca? Nesse estilo branco. Vocês acham que fica mais legal como? Assim, ó. Ou ela nessa cor de madeira. Ou ela branca. Aí eu preciso que vocês deixem aqui embaixo, no comentário. Que é que vocês... Qual opção que você escolhe. A branca ou madeira. Que eu preciso de muita ajuda de vocês. Pra eu poder pintar a porta aqui em casa. E é isso, meus amores. Bom, o vídeo vai acabar por hoje. Esse vlog. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoe por não ter mostrado muita coisa. Mas esse foi... Essa foi minha virada de ano. Foi o meu primeiro dia de janeiro. Foi assim. Não teve nada de legal. É... Já são dez e... Pouca já, como vocês já viram. E eu vou dormir porque amanhã tem trabalho. Eu vou arrumar minha bolsa. É... Pra poder trabalhar amanhã. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então não esquece de ativar o sininho, tá? Pra você receber notificações. E deixe o gostei. No like, né? Aqui no vídeo. Porque daí o YouTube vai saber que você tá assistindo. Tá acompanhando o canal. E vai mandar a notificação pra você. Aí assim você não perde nenhum vídeo que eu postar, né? E... Não esquece de deixar a sugestão de vídeo aqui embaixo. Isso é muito importante pra mim. Pra saber o que é que vocês gostam de ver aqui no canal. É... Que é de interessante o que vocês querem que eu gravo. Que eu fale pra vocês. É... Quiser também deixar a perguntinha. Pra eu, sei lá, gravar um vídeo de pergunta e resposta. Também vai ser bem legal. E... É isso. Então... Vou encerrar por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Pra aumentar a nossa família. Em 2018. Se Deus quiser. Daqui pro final do ano. Eu quero estar com 100 mil inscritos. Nada é impossível, tá gente? Então é isso. Um super beijo. Bye, bye. E até o próximo vídeo. Tchau.